Como é que é malta do Aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do tema na berra. É um tema que está a correr bastante bem, a malta está a aderir muito em termos de comentário sobre o tópico desse vídeo, está a aderir muito em termos de visualizações, está a correr muito bem. Apenas vocês não estão a aderir, a sugerir temas para eu abordar num próximo na berra. Aqui não vai ser um tema mais votado, com mais likes, nada disso. Vai ser um tema que por acaso eu possa estar assim meio distraído e ver e ler e pá realmente isto está na berra, nem me apercebi ou bora lá falar disto, ok? Participem aí mais um pouco nisso, isso ajuda aqui a gente a desenvolver o tema, a ter mais ideias, ideias novas e nós somos uma comunidade de 140 mil, 140 mil a pensar é mais fácil do que hoje sozinho. Mas vamos lá agora para o tema 2. Como vocês viram no título, na capa etc, hoje vamos falar do roubo de catalisadores. Vou dar a minha opinião, vou dar aqui a minha sugestão e é uma coisa que está bastante na berra. Em Inglaterra então está um caos, é roubos de catalisadores a toda a hora. Mesmo cá, e eu sou prova disso, já andam a roubar bastantes catalisadores. O meu polo roubaram o catalisador, estava parado na rua, foram lá, quando fomos pôr o carro a trabalhar para sair um captrac daí, é um barulhão que estava mesmo logo do coletor, um barulhão dos diabos. E eu quando publiquei isso, que tinham afanado o catalisador do meu polo, curiosamente recebi poeta mensagem de malta, eita me roubaram o meu, eita me roubaram o meu, foi um centro comercial com outro jeito, não tinha catalisador. Bem, está uma epidemia de roubos de catalisadores que é obra. E eu vou vos mostrar aqui alguns exemplos que não só à noite, não pensem que é só à noite, vão a dormir e quando chegam ao carro, não. Por exemplo, aqui temos este exemplo bastante prático. Durante o dia, isto parece-me em Inglaterra, durante o dia, param atrás do carro, como se nada se passasse, sacam as ferramentas, sacam o macaco, bora levantar o carro. Neste vídeo até se vê que o carro devia estar mal travado e o carro começa a querer tipo, descair, eles não vão de modas. Ó, o carro aqui está a descair, eles não vão de modas. Metem o carro deles atrás, tipo, a dar aquela segurança que é para se descair, ao menos bate ali o homem que está a roubar o catalisador, não fica debaixo do carro, não é? Agora, o homenzito, debaixo do carro, ferramenta, bora, não se passa nada, e o que catalisador for, e vão à vida deles. A pessoa, quando chega ao carro, o que é isto? Ah, mas eu parei um carro de origem, quando ponho a trabalhar, é um carro racing, logo escapo direto, e pá, terrível, terrível, está mesmo, está mesmo, terrível. Vou-vos mostrar aqui outro exemplo, este aqui é no Honda, a malta dos ondas, tenha cuidado, isto também parece-me em Inglaterra, eu acho que todos os exemplos que meti aqui são em Inglaterra, porque efetivamente da Inglaterra aquilo está mesmo por demais. Isto parece-me ser um Honda Jazz, ali a senhora, do lado de lá, como se nada se passasse, eles como se o carro fosse deles, tranquilos da vida, e lá está, o que é que faz isto ser tão fácil, e as pessoas não relatarem, é porque tu podes estar ali a passar, tu podes ser o dono deste carro, aqui, não é, estás a entrar para o teu carro, eu vou puxar aqui um bocadinho o vídeo atrás, para vocês verem, esta pessoa está aqui a arrumar, parece-me ser compras, e estes estão com uma vontade tão grande, que a pessoa pensa, olha, realmente tiveram ali um stress, e estão a reparar o carro, aqui na estrada, estão-se a desenrascar, um grupo de amigas a desenrascar o carro, pá, a malta não topa, aqui está um alerta, malta, se vocês verem isto a acontecer, epá, chame a polícia, não custa nada, se a polícia estiver lá pela zona, dá lá um saltinho, e vê, pergunta, é teu, o carro é teu, mostra os documentos, não, não, está logo agarradíssimo, é logo agarrado, e pronto, afanaram-se dentro do carro, não se passa nada, não se passa nada, siga para bingo, eu vou-vos dar só mais um exemplo, este também em Inglaterra, este então é mesmo a cara podre, para o no meio da estrada, levantou o carro, saca o catalisador fora, e siga, e siga para bingo, não se passa nada, ouve, é a vara larga, esta, isto aqui, é mesmo a vara larga, e o que é que eu vos posso dizer em relação a isto, porque é um tema na BR, é um tema meu, eu vou dar a minha opinião, não é? É que ela interessa para alguma coisa, mas o tema é meu, eu vou dar a minha opinião. Isto, eu tinha dito já o ano passado, eu acho que isto vai ficar cada vez pior, porque os catalisadores dão dinheiro a vender açucatas, dão dinheiro a vender nos sites de vendas, porque depois quem fica com o catalisador afanado vai comprar, quem tem um carro destes com o catalisador estragado precisa de outro, e estes estão praticamente novos e tal, eles vendem e ganham uns cobres. Isto, na minha opinião, agora, com o fim das moratórias, com o pessoal a regressar à normalidade, metade do pessoal foi despedido, eu acho que isto vai ficar ainda pior, porque isto é easy money, e as pessoas estão descansadas em casa ou nas compras, chegam ao carro, têm o carro desgraçado. Agora, eu já vos dei uma dica e uma opinião, se vocês virem a acontecer, não pensem, ah, e deve ser o dono que está ali a me dar uma cena e está-se bem, não, chamem a polícia e bora, vão lá ver o que é que é, se for o dono, está-se bem, se não for o dono, estão agarrados. E outra coisa, o que fazer para prevenir isto? Aqui no YouTube há vários vídeos, malta a pôr chapas, etc. Malta, façam a Tugue. Como é que o Tugue faz? Vão a uma casazinha de escapos, vossa amiga, vossa conhecida, não vos vão levar muito dinheiro, creio eu, sobem o carro, um pinguinho na porca, ou então um pinguinho de solda na própria falange. Os homens conseguem tirá-lo na mesma, mas pá, é muito mais difícil, tem que estar ou a partir o pingo, ou a partir o pinguinho de solda entre a falange e vai ser mais difícil. E depois vocês podem me estar a perguntar, está aí, a gente também quando precisar de mudar, está isso lá encalavrado. É pá, malta, mas num elevador, com o carro no ar, uma pessoa dos escapos, dá um cortezinho a retificadora, aquilo sai em 30 segundos. Debaixo de um carro, com estas chaves, sem usar uma retificadorazinha e tal, já é difícil, já é difícil, vão estar a bater, vai fazer barulho e aposto, se eles levantarem o carro e virem aquilo com um pinguinho de solda, desistem logo porque vai dar muito trabalho e vão partir para outra. Portanto, a malta se quiser precaver, na minha opinião, é ir a uma casa de escapos, falar mesmo assim, malta, malta de escapos, vocês estão aqui a abolir, isto está muito a mal em termos de catalisador, estão só a roubar, olha, eu venho aqui só para dar um pinguinho de solda em cada porca, ou então um pinguinho na própria falange, só para isto de coisa, quando eu precisar de mudar o catalisador, ou o escap, ou quer que seja, venho aqui e vocês partem isso e é mais fácil. É preferível pagarem, vai lá, 20 euros, não sei, para fazer, para dar esse pinguinho de solda e depois mais 20 euros a mais para tirar do que ficarem sem um catalisador e um catalisador, para muitos destes carros, estes catalisadores são 500, 600, 700, 1000 euros, 400, 300 para os mais velhos, são 300, 400 euros, para os carros mais recentes, partículas, etc, já vai ser 500, 600, 700 paus. Eu acho que compensa aqueles 20, 40 euritos de pinguinhos de solda, eu acho que vai compensar depois, futuramente, este gaste. Mas vá lá malta, esta foi a minha opinião aqui sobre o tema dos roubos de catalisadores, deixem-me na descrição, vá lá outro tema para a gente abordar, que seja na BR, que a gente aborda aí num próximo na BR. Fiquem bem malta, na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que é necessário saber, o meu e-mail para entrares em contato, para marcar reviews, para publicitar empresas, o que é que seja, está tudo na descrição. Tu, fica bem, um grande abraço, e um grande gás, e protege o que é, protege o que é, senão, inchas.